6 de dezembro de 2023, às 23h23, Luiz Alberto Soares encerrava sua passagem pelo Tricolor. Uma passagem vitoriosa, uma passagem de muita garra, deixou em campo tudo o que podia. E na sua última partida, diante do campeão da Copa Libertadores de 2023, não foi diferente. Marcou um belo gol em um Maracanã, templo maior do futebol brasileiro. Deu assistência. Esse é Luizito Soares. E esse jogo, 3x2 para o Grêmio, nós vamos conversar a partir de agora, que eu vou te contar a partir de agora, aqui no Central Grenal. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. E bora falar de Grêmio 3, Fluminense 2. Uma vitória que deu ao Tricolor o título de vice-campeão do campeonato brasileiro. E eu vou te contar o porquê que isso é importante. E isso é muito importante. Eu vou te contar aqui no Central. Mas primeiro vamos falar do jogo. Vamos falar do jogo porque o jogo começou trancado. Fluminense estudando muito o Grêmio, o Grêmio estudando o Fluminense. O Fluminense estava mais tranquilão na partida. O Fluminense estava pensando no Mundial. O Fluminense está bem legal. A torcida nem dava para o Fluminense perder. A torcida nem estava muito preocupada. Gritava, é campeão, é campeão. A torcida do Fluminense está, ó, tranquilona. Não quer nem saber. Mas tinha jogo para jogar. E quando tem jogo para jogar, os caras querem ganhar. E aí tem. Vamos lá. O Fluminense chegava. Tinha dificuldades. É verdade. O Grêmio a mesma coisa. O Grêmio tinha muitas dificuldades para finalizar. Não conseguia chegar na área do Fluminense e finalizar. O Grêmio finalizava muito de fora da área. O Fluminense também tinha essa preocupação, vamos dizer assim, com os contra-ataques do Grêmio. E o Grêmio na mesma atuada. Na mesma questão ali. A primeira grande finalização do Fluminense que levou perigo mesmo à meta do Kaique foi aos 21 minutos. Um lance de maior risco com o Cano. E aí o Kaique teve que fazer uma boa defesa. E a partir dali parece que deu um estalo. Parece que os caras do Fluminense, opa, vamos lá, vamos lá que dá, vamos lá que dá. E aí o Fluminense começou a ir, começou a ir, começou a ir, começou a atacar. E o Kaique ali, fazendo defesa, legal. Aos 30 minutos, o Vidya Sante, ele tentou um chute de fora da área. Um bom chute, é verdade, parou no Fábio. Só que aos 31 minutos, um lance que aí a gente... Como é que eu posso dizer para vocês? Um lance à la Reinaldo. Quem acompanha as partidas do Grêmio aí, sabe do que eu estou falando. Reinaldo, eu não sei se ele foi tentar afastar a bola, o que ele foi fazer ali. Mas ele deu um chute que a bola foi para dentro da área, foi para o centro da área. E o Rodrigo Eli, vendo que aquilo ali acabaria mal para o Grêmio, acabaria em gol, ele tentou, não sei o que ele tentou fazer, se tentou tentar a sorte ali. Eu sei que ele colocou a mão na bola, colocou o braço na bola. Cara, hoje, com o VAR, o árbitro até poderia não ter visto em campo, mas com o VAR e tudo mais, não tinha como passar despercebido, né? A não ser que fosse o Yuri Alberto jogando vôlei no Corinthians contra o Grêmio. Aí aquilo ali passa despercebido sempre, mas aqui Grêmio e Fluminense não tinha como passar despercebido, né? Claro que foi marcado o pênalti e ali o Arias marcou o gol do Fluminense abrindo o placar em 1x0. O Grêmio levou o gol, aliás, o Grêmio levou o gol em todas as 19 partidas que jogou fora de casa. Não teve uma partida que o Tricolor jogou fora de casa no campeonato que não levou o gol, tá? Então, imagina, todas as 19, o Grêmio levou pelo menos um gol neste campeonato brasileiro. Só que o Grêmio queria se classificar pra vaga direta na Libertadores. O Grêmio mordia, o Grêmio tentava. O Grêmio não tava sendo derrotado pelo Fluminense quietinho, caladinho. Não, o Grêmio tentava. Aos 43 minutos, o Vídea Sante meteu uma bola entre seis jogadores do Fluminense. E ele consegue achar Luizito Soares. E aí, meus amigos? E aí? Um dos gols mais bonitos do campeonato, talvez. Mas da rodada eu tenho certeza que foi. O Soares, ele pega a bola, ele atravessa todo o campo de ataque do Grêmio, o campo de defesa do Fluminense. E aí ele finge que vai chutar, só que ele dribla o Fábio e marca o um a um, marcando ali o empate pro tricolor. Ah, o Grêmio quer um empate, beleza, serve. Não, não serve. O Grêmio continuou. Dois minutos depois, o Soares, ele serve o Carbajo. O Carbajo acaba se embaranando com a bola ali na área por conta da marcação. Ela sobra pro Galdino. O Galdino finge que vai de direita, corta com a direita pra dentro e com a canhotinha ele chuta no canto do Fábio, marcando a virada do tricolor por dois a um. Aos 48, o Nino ainda teve uma boa chance de cabeça, mas parou no goleiro Kaique. O Kaique também se consagrando um baita de um goleiro nessa reta final de campeonato brasileiro. O Fluminense veio pro segundo tempo na tentativa de empatar o jogo. E pressionava, pressionava, pressionava. E o Grêmio sempre tentando fugir na velocidade. Tendo ali o Ferreira por um lado, tendo o Galdino pelo outro, às vezes com o próprio Soares. E foi numa dessas tentativas com o Soares, aos 14 minutos pela direita, o Soares dá um corte pro meio e ele tira dois jogadores da jogada. Um deles o Thiago Santos. E aí ele serve o Ferreira dentro da área. Só que o Ferreira é tocado por um jogador do Fluminense. E ele cai. E ali um lance interpretativo, tá? Um lance interpretativo. E quando o lance é interpretativo, o VAR não se mete. E aí um lance interpretativo, o árbitro da partida marca o pênalti para o Grêmio. E o Soares foi lá, de cavadinha, marcou o 3x1 para o Grêmio. Uma baita nova partida do Soares também ali no pênalti. Aos 21 minutos, o Kaique fez outro milagre no cabeceio do cano. Os torcedores do Fluminense, tranquilão, nem aí. Cantavam, é campeão, é campeão, é campeão. A torcida do Grêmio acabava também tirando um sarro com os caras, gritando, é tricampeão, tricampeão, tricampeão. E assim ficava a disputa da torcida ali para ver quem cantava mais alto. Aos 24 minutos, começaram as mexidas no Grêmio. O Soares, o Soares, Renato. Quem sabe um dia, né? Mas nessa então aqui, o Renato, ele tira o Galdino e o Carvaggio e coloca o Cristaldo e o Nathan Fernandes, tentando dar uma velocidade ali para o time do Nathan Fernandes. Porque o Nathan é um jogador que, com espaço e na velocidade, não tem para ninguém, né? Então, o Renato colocou o Nathan Fernandes. Aos 25 minutos, o Cristaldo já dá a sua primeira credencial na partida. Dá um baita de um chute ali que parou no Fábio. O Fábio ainda largou a bola ali, quase que o Soares pegou, mas ele conseguiu se recuperar. Aos 32 minutos, mais uma mexida do Grêmio, aliás. E aí, a despedida de Ferreira. Ferreira deixa o campo para a entrada do Cuiabano. Ferreira não deve mais jogar com a camisa do Tricolor. Pelo menos, é o que a gente tem de momento. Ele tem o seu vínculo se encerrando em dezembro da próxima temporada e não é da intenção do Grêmio renovar com o Ferreira. O Ferreira também não quer renovar com o Grêmio. Então, tudo muito bem caminhado para o Ferreira deixar o Tricolor nessa janela agora de início de ano. Aos 35 minutos, o John Kennedy, ele entra driblando dentro da área. Ele dá um drible no Reinaldo. O Kahneman está meio que marcando de longe também. Ele acaba cortando o Kahneman durante esse drible aí. E ele finge que vai chutar no canto esquerdo. Só que ele acaba chutando no canto direito. Ele tem uma forma que ele foi encaminhando a bola ali. Até dava para perceber. E o Kaique foi se ajeitando para pegar no canto direito. Só que aí ele consegue inverter. Ele chuta no canto... Aliás, o chuteiço no canto direito. Ele se inverte e ele chuta para o canto esquerdo. E o Kaique não conseguiu pegar. Foi bem no cantinho. Marcando então o 3x2. O Grêmio começou a administrar a partida. Vencendo por 3x2. Então, tranquilo. O Fluminense perdeu uma boa chance às 40 minutos. Depois, às 41, o Renato fez mais uma modificação. Ele tirou o Pepe, que já estava cansado. Colocou o garoto Ronald para ter mais uma marcação. E aí sim. Às 23h23. Termina a história de Luizito Soares no tricolor. Sai o Soares. Entra. Jota pega o vão. O Soares, muito aplaudido. Inclusive pela torcida do Fluminense. Deixava o campo naquele momento, então. Um dos maiores jogadores que já passaram pelo tricolor garrocho. Bom. Gurizada. O Grêmio se consagrou então vice-campeão do Campeonato Brasileiro. Levou uma bolada de 45 milhões e 400. O campeão, o Palmeiras, levou 47, 800. Ou seja, uma diferença aí de 2 milhões e 400. Até nem sei por que a CBF coloca uma diferença tão pequena assim, né? Eu acredito que era para ser um pouco maior. Mas, enfim. Está aí a diferença. O Grêmio levou quase uma premiação de campeão praticamente aí no Campeonato Brasileiro. Como é que ficou a classificação então? Vamos ver? Está aí então. Palmeiras campeão com 70 pontos. O Grêmio ali com 68. Ah, aquele jogo. Aqueles jogos contra o Corinthians, hein? Se não fosse aquela mão do Yuri Alberto. A mão poderia estar lá, não tem problema. Tinha que ter marcado, né? Tinha que ter marcado. Ou se não o Grêmio vencer também. Fazer a sua parte de vencer em casa. Mas, aliás, aqueles pontos que... Ah, a gente recupera, a gente recupera. Não recupera. Está aí, ó. Esses pontos que fazem a diferença. 68 pontos então o Tricolor em segundo. Vice-campeão. O Atlético Mineiro com 66 pontos. O Atlético Mineiro do Felipão. O Flamengo ficou em quarto ali com 66 pontos. Fechando então o G4. Os quatro clubes vão diretamente para a fase de grupos da Libertadores da próxima temporada. O Botafogo. Campeão do primeiro turno. Campeão disparado no primeiro turno. Não vai nem para a fase de grupos da Libertadores. Vai ter que jogar pré-Libertadores com 64. O Bragantino então fechando o pelotão ali dos seis primeiros com 62 pontos. O Fluminense campeão da Libertadores com 56. Vai diretamente para a fase de grupos, por óbvio. Em sétimo. Depois ali vem os dez primeiros no caso ali. O oitavo Atlético Paranaense com 56. O Inter em nono com 55. E o Fortaleza com 54. O décimo primeiro ali. O São Paulo com 53. Garantido na próxima Libertadores também por conta de ser o campeão da Copa do Brasil. Pessoal lá de baixo então. Que briga para não cair o pessoal ali. Vasco, Bahia, Santos. O Santos acabou se dando mal. Acabou caindo com 43 pontos. Também caiu o Goiás com 38. O Curitiba com 30. E o América Mineiro com 24 pontos. O Santos então. Primeira vez rebaixado nos seus 111 anos de história. Um ano após a morte do Pelé. Beleza, gurizada? Bom, acabou. Acabou. Acabou o Brasileiro. Até a próxima temporada então. Não tem mais Brasileiro para a gente falar. Pelo menos por enquanto. Suárez se despediu. Suárez amanhã deve receber o prêmio de Bola de Prata na ESPN. Depois vai para a TV Gazeta receber o prêmio de melhor jogador do campeonato. Está concorrendo a Bola de Ouro da ESPN também. Como um dos melhores jogadores do campeonato brasileiro. E aí depende, claro, de como vai acontecer a votação. Beleza? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Comenta aqui embaixo. Quero saber de ti. Como tu avalia a passagem de Luizito Soares pelo Tricolor. Valeu. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, gurizada.